Música Pandemia Compositores Binho Bess, Michel Costa e Rony Maurício Assim, essa humanidade fria Um caos, devolva-me Esse mundo com a paz do nosso Deus Será que agora a gente se conscientiza E podemos nos regenerar Foi preciso uma pandemia Se espalhar Para entender Pergunta a Deus Até quando esse mal irá prevalecer E clamo aos céus Dos joelhos peço para em todos Vamos por um fim É hora de recomeçar Amar como quis o bom Deus Só assim o mar vai se abrir pra passar Um só povo, uma só nação Todos juntos em oração Meu Senhor, dá esse mundo perdão Meu Senhor, dá esse mundo perdão É hora de recomeçar Amar como quis o bom Deus Só assim o mar vai se abrir pra passar Um só povo, uma só nação Todos juntos em oração Meu Senhor, dá esse mundo perdão Meu Senhor, dá esse mundo perdão Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!